Fortaleza amanheceu e está assim às nove e meia da manhã desse 24 de março. Olha a lindeza de tempo e a belezura da chuva. Cem anos eu vivo, cem anos de admirar esse Parque do Cocó e nossa Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção, Fortaleza linda com sol e com chuva. Sempre ressaltamos a chuva porque temos carência absoluta dela. Queremos ela assim, pianinha, calma e abençoada. Compartilho com todos que queiram ver esse vídeo, sobretudo com as pessoas que compõem o grupo Facebook, coisas que o tempo levou. Olha a chuva, minha gente! Tchau!